Eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Rabli, eu sou o Rico, eu sou a Nathalie, nós somos os Lazianos pelo Brasil. É isso aí galera, acabamos de passar um Prime no sualho da Kombi aí, pra amanhã a gente colar a manta asfáltica, que isso aqui precisava passar. Pra aderir melhor, né? É pra aderir, pra aderir isso aí é um tipo de uma... chama Prime, mas é... ele virou tipo uma borracha. Tipo uma borracha líquida, né? É, eu pusei na minha mão, que na verdade eu não conhecia esse produto, ele... na loja onde eu comprei, que ele me disse que tinha que passar esse Prime antes, pra aderir mais a manta asfáltica. Então eu passei com o pincel, e amanhã eu pretendo colar a manta asfáltica em cima disso aqui. Amanhã a gente vai descobrir se deu certo, né? Já avisei que vai dar merda isso. Pelos estudos que aconteceu aqui, os pingos que estão na minha mão aqui, eles viram a cola, ele... ele é meio emborrachado, ele fica grudento. Mas... seja o que Deus quiser, hein? Depois a gente volta pra dizer se deu certo. É, vamos colar e vamos torcer que dê certo. Beleza? Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí